Me desafie mais uma vez, levante uma mão, desembainhe a sua espada e me olhe torto, e eu te mato. Tem tanta certeza? Sim. Veremos. E aí galera, é Renan aqui do canal MacLean, onde mais uma vez com vocês, e dessa vez vamos trazer mais um episódio da nossa série de Witcher 3. Vamos dar seguimento aí, a quest do Barão Sangrento. Olha, achamos aqui um jaquetão, deu uma xeretada aqui no estábulo que ele tacou fogo, e vamos lá. A gente tá a mil e oitocentos de distância, da onde a gente tem que, na verdade a gente tem que procurar a filha do Barão, e tentar descobrir pistas sobre a esposa dele desaparecer. Vamos embora aí, vamos aproveitar uma cavalgada no carpeado. Retomando aí galera, são mil e setecentos, vou falar um pouquinho pra vocês aí. Opa, vamos, o Carpeta Rebelde hoje. Vou falar um pouquinho pra vocês aí do que vem acontecendo, né. A gente tá envolvido na quest, o Barão batia na mulher, se você não viu essa parte aí, aliás, ele só falou dessa parte. Mas a gente tá com a série completa aí no canal, se quiserem dar uma olhada, tem uma playlist aí. Se você não quiser olhar pra mim, eu vou contar aí mais ou menos. Esse Barão ali não é muito flor que se cheira. Ele batia na mulher, a mulher pegou, foi embora, fugiu com a filha. E aí ele se arrependeu e pediu pra gente ir atrás delas. E é isso que a gente tá fazendo. A gente descobriu, por enquanto, que a filha dela tá numa cidade próxima. E a gente tá indo pra lá. A esposa dele tá desaparecendo, tem alguma coisa envolvendo uma besta aí. Olha só que bacana, a gente tá aproveitando a cavalgada, é um lugar muito bonito. Mais devagar. Olha isso aqui que tá rolando a noite, ó. Vamos conversar. Vamos falar. O que tá acontecendo? Alto! Pare do L! Eu desafio! Você é doidão! As botas são meio grandes, talvez? Cuidado pra não tropeçar. Alto, eu disse! Sou o Romvd do pequeno pântano, com um boto sagrado. Ah, isso é dose. Minhas condolências. Seja honrar a Dama Bilberry, a mais bela das damas que conheço, duelando cem cavalheiros até a morte. Agora, desembainha a tua espada já, pois tenho noventa e nove pela frente depois de ti. Hmm. Por que está me desafiando? Não lembro de ter ofendido a Dama Bilberry. Ora, por quê? Então jure. Jure que a Dama Bilberry é a mais bela de todas. É que eu nunca a vi antes. De sangue, Giraldo. Ahá! Lavarei o teu escárnio com o teu sangue, monstro! Pare e lute! Não, ele me chamou de monstro? Ô, louco! Cara, peraí, mano. Olha, eu tenho que dar um nome, seu covarde. Oxi! Ele se me machucou. A sorte estava contínua, mas da próxima vez que nos encontrarmos... Me desafie mais uma vez. Levante uma mão, desembainha a sua espada e me olhe torto. E eu te mato. Tem tanta certeza? Sim. Veremos! Vamos! E aí, acabamos de encontrar o... O Deus da Confiança. Colocamos uma regeneração de vida básica aí, enquanto a gente estiver na luz do sol. Aqui, a gente tem vários pontos de vida. E vamos continuar essa nossa jornada. Galera, eu queria aproveitar para falar com vocês aí. A gente está acompanhando, né? Acho que está todo mundo sabendo aí que o VR, né? Que é a realidade virtual vai expandir. Daqui a pouco a gente vai ter salas de VR nos cinemas aí, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que descaracteriza muito o cinema? Fica muito diferente? Eu acho que para jogar vai ser muito legal. Né? Imagina, tipo, um sword art. Assim, você coloca o óculos e aí você praticamente vai estar lá dentro, né? Claro que no sword art tem uma ligação direta com o cérebro, né? Vai ser mais imersivo. Mas já é um começo, né? Vocês acham que vai dar certo? Que vai ser legal? Eu acho que a gente tem os sensores de movimento junto com o VR. Vai ser um grau de imersão muito grande para os games. A gente vai estar provavelmente indo para um outro patamar aí. Queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês acham que vai dar certo. O que vocês acham. Vocês acham que vai demorar muitos anos para isso se popularizar? Porque, pelo que eu vi, os primeiros óculos aí, eles devem estar vendendo na faixa de 800 dólares. Isso dá quase uns 3.500 reais aí. É muito dinheiro, né? E agora estamos aqui seguindo a nossa jornada aí. E isso aí, galera, coloquem nos comentários aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Procuro a Tamara, filha do Barão Sanguinário. Seu irmão disse que eu a encontraria aqui. O Voitek o enviou, senhor. De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Espere um pouco. Vou buscá-la agora mesmo. Você está me procurando. E quem seria você? Meu pai o enviou? Sim. Para ver se você ainda está viva. E bem. Meu nome é Geralt de Rivia. Estou bem viva e muitíssimo bem, Geralt de Rivia. Melhor do que jamais estive nesta minha vida de merda. Agora que já me viu, despeço-me de você. Espere. Não temos mais nada a discutir. Você tem todo o direito de estar brava com seu pai, mas ele está preocupado com você. Tenho direito? Muito obrigada. Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado. E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez. Ele não é nenhum santo, isso está bem claro. Mas ele mobilizou a província inteira para procurar você. Encontrar você e sua mãe. Na minha opinião, parece que agora não há nada mais importante para ele. Conheço homens ruins. Ele não é um deles. Uma pena ele nunca ter demonstrado preocupação antes, especialmente pela minha mãe. Ele cometeu um erro e está ciente disso. Não estou defendendo, só dizendo que talvez ele tenha percebido o que fez e o que vocês significam para ele. Ótimo, não me esquecerei disso. Sério que você veio de tão longe só para me dizer isso? Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos e que um monstro a arrastou para dentro da floresta. É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio. De repente, a mamãe gritou, se curvou e quase caiu do cavalo. Fui até ela e vi algo estranho. Suas mãos estavam em chamas. Aí, aquela criatura pulou da floresta. Eu não sabia o que era, mas ela rugiu com tanta força que meu nariz sangrou. Vi árvores serem derrubadas por ela. Nunca tive tanto medo na vida. Aquela coisa agarrou a mamãe e desapareceu na mata. Eu queria voltar, ir atrás deles, mas os cavalos entraram em pânico. Agora nem sei se ela está viva. Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto. Culpa dele. Ele a empurrou e ela caiu. Foi assim que começou. Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar. Tinha sangue para todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Sinto muito. Deve ter sido difícil para vocês duas. A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim. Que ela não queria ter engravidado. Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo. Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele. O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe. Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim. Não se preocupe. Não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha. Fiz os novos amigos. Amigos poderosos que me ajudarão. Quem são esses amigos, caso não seja segredo? Não é segredo. Já ouviu falar da Igreja do Fogo Eterno? Um dos padres lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxas redanianos. Homens honrados e corajosos. Eles me ajudarão. Isso explica os castiçais no seu quarto. Quer dizer que você acredita no Fogo Eterno? Depois que o calor do fogo coloca seu coração em chamas, ele lhe dá forças e lhe guia pelo caminho da verdade pelo resto da sua vida. Espero que ele o abençoe com seu calor algum dia. Obrigado. A questão é, fogo é uma coisa complicada. É fácil de se queimar. E seu pai? Quem? Ah, ele. Não quero nem saber. Não vou voltar para ele. Já esqueci essa parte da minha vida. Ora, ora. Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros. Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons astreadores. Que bom que você sabe quem sou. Entretanto, você ainda não se apresentou. Graden, um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovide de Redania. Com certeza você já ouviu falar sobre nós. Me parece familiar. Se o barão sanguinário enviou você para buscar sua filha, é melhor aceitar. Que não será bem sucedido em sua empreitada. Agradeço-o pela preocupação, mas é desnecessária. Quanto a Tamara, ela pode tomar suas próprias decisões. Quanta nobreza. Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa. Os caçadores e a Igreja do Fogo Eterno lhe agradecem. Quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha. Interessante. Pais desesperados são famosos por fazer qualquer coisa para encontrar suas filhas. Vindo de um bruxo, isso é inesperado. Achei que suas mutações tivessem acabado com sua humanidade. Eliminado suas emoções. Mutações não são necessárias para acabar com a humanidade de um homem. Já vi diversos exemplos. Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar. Ela passou por uma experiência traumática. Quando o calor do Fogo Eterno tiver recuperado a força da garota, pensaremos em encontrar a mãe. Antes que você parta, seu pai me pediu para entregar isto a você. A Clara? O papai te pediu para me entregar a Clara? Engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória. Diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída. Até mais, bruxo. Apesar de tudo, eu... Bom, eu sou grata por você ter me dado uma escolha. Por não ter me forçado a voltar para aquele tirano. Espero que você saiba no que está se metendo. Até mais. E boa sorte. Ela não está afim de voltar. Ela está se metendo com esses caras. Isso não vai dar bom. Sério, não está me tirando bem. Eita, tem alguém fazendo barulhão? E é isso aí, galera. Nossa quest deu uma boa avançada. Nós cavalgamos um bocado, liberamos uma área aí. Mas a nossa gameplay de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, dá aquele tapão no like. E acompanhe as outras séries do canal. E lembre-se de comentar aí sobre o que vocês já acham aí da realidade virtual que está chegando para a gente. Muito obrigado mais uma vez. E lembrem-se, vocês são OP.